Minha mulher descobriu o endereço da zona E foi pau, foi lona, saí machucado Voou as amigas, saudade no talo A festa ela bota, bota a dona, bota a dina As mina pira no papai Você deixa as coisas pra voltar aqui E nessa gente esquece que não tá sozinho Eu sou romântico, bruto Daqueles que fala que ama Eu vou beber, eu vou chorando Ouvindo um modão de coro e sentindo saudade Choração no sal, fecha a conta Me pê quatro litros de pinga Coloca esse tal de chevetes, dois litros de fleca Que ela vem nelinha É só bota, bota dentro da quatro por quatro Bota, bota dentro da quatro por quatro Ela senta gostoso beijando minha boca, jogando de lado Ela senta gostoso beijando minha boca, jogando de lado Solidão, vai São três passos pra esquecer uma paixão Abre o litro, enche o copo, bebe sem moderação Três passos pra esquecer uma paixão Abre o litro, enche o copo, bebe sem moderação Segue a dica aí do cor de solidão